Bom dia. Previna-se. Hoje o dia vai ser de chuva e de alguma trovoada. No entanto, a temperatura máxima vai ser de 24 graus. O tempo vai se manter algo instável até a próxima sexta-feira. Especialmente no trânsito, todo o cuidado é pouco. E relativamente ao tempo, os ventos fortes condicionaram até agora e durante este ano 117 mil passageiros no aeroporto da Madeira. O orçamento do Estado foi ontem aprovado na Assembleia da República. No entanto, o Bloco de Esquerda fez duras críticas ao Governo. Na região, o CDS já vem dizer pela voz de Lopes da Fonseca que vai votar contra o orçamento na Assembleia. Vai votar contra na votação na Generalidade e apenas moderava o sentido de voto na votação final global, se o Governo aceitar algumas medidas que vão ser apresentadas pelo CDS. Relativamente ainda ao orçamento da região, ficamos a saber que as sociedades de desenvolvimento no próximo ano vão passar a ter poder para obrigar os clientes não cumpridores a pagarem aquilo que devem. A Câmara Municipal do Funchal começou a realizar em novembro de 2016 um inventário porta-a-porta para saber quantos animais de companhia existem no Funchal. Do momento, ficou-se a saber que existem até o momento 18 mil cães e 8 mil gatos. Fique bem!